Música Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 366 Cíveis de 2016 Eu sou o Rodrigo X E esse é o Take 2 Com a Benedictine Weissbier Essa cerveja alemã Que respeita a lei de Poesermann De mil e lacaralhadas Antiga pra caralho Por que o Take 2? Porque o primeiro Take eu fiquei fora de foco Tava mega embaçado E aí, cara, foi pro cacete Não vou mandar pra vocês ruim desse jeito Essa cerveja aqui Não vai perder já no primeiro Take Não tem como, né? Já tinha tomado ela aqui no primeiro Então já baixou, perdi o prêmio dela todo Mas quando eu servi O aroma dela era bem fraco Eu não botei muita fé assim na cerveja Eu achei que fosse ser qualquer coisa Aquele gosto de fermento, aquele gosto de pão Aquele gosto não muito agradável Pra uma cerveja Mas eu fui deveramente E agradavelmente surpreso Com o sabor dessa cerveja aqui Ela não tem esse gosto Que gostos de trigo tem Parece que tem gosto de fermento Sei lá Parece que você tá comendo aquele fermento Será que ele quer a massinha Que a mãe fazia pão? Quem tinha mãe que fazia pão em casa, claro Aquele gosto assim Ou de pão caseiro Que você compra aqui no Canceu Direito Que não açou Que gosto ruim Algumas coisas de trigo Pra mim tem essa paladar Eu experimento, tomo Mas não curto tanto Me dá uma agonia Essa aqui, cara Essa Benedictor Aqui Eu achei excelente Essa cerveja aqui Custou barato Ela foi acho que 11, 12 reais Se não me engano De pessoas caras aqui em Brasília Então eu acho que A cerveja aqui Valeu o custo-benefício Ela tem um sabor agradável Tá descendo bem aqui Ela não tem um cheiro muito presente Não tem um aroma Nossa, que legal Como tem as Edinger Por exemplo As Edinger de maneira geral Então esse que eu provo Uma assim Eu tenho Pô, essa aqui Chama Me atrai Então eu tenho duas taças aqui Comprei Os kits que vem Duas Edinger Uma taça no meio Porque eu acho meio gostosa Inclusive a sem alta Da Edinger Ela é excelente Ela tem aquelas feiras Que é o rótulo azul É muito boa E cara Eu acho que valeu Essa experiência aqui Tá recomendada pra mim Benedito Ele vai vir Se você Na sua cidade Acho que vale a pena adquirir Ela não seja Não paguei caras Aqui em Brasília Vai ser mais barato Na sua cidade Depende de você morar Vai ser bem mais leve O preço no bolso E gente, saúde Valeu Até mais Tchau 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 Tchau